Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 2 Segurança em tempos de perigo Neste capítulo, exploramos a tranquilidade e a segurança que encontramos ao confiar em Deus, especialmente durante os momentos de perigo e angústia. É um convite para depositarmos nossa confiança nele, sabendo que ele é nosso protetor e guardião constante, mesmo diante das armadilhas e perigos invisíveis que possam nos cercar. 1. Confrontando o perigo com fé Diante das adversidades e perigos que enfrentamos na vida, a fé se torna nossa âncora. É a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está conosco, nos guiando e nos protegendo. Ao invés de ceder ao medo, somos encorajados a confiar na promessa divina de segurança e livramento. 2. Reconhecendo armadilhas invisíveis Muitas vezes, os perigos que enfrentamos não são óbvios à primeira vista. Podem ser armadilhas sutis, tentações ou influências negativas que ameaçam nossa paz e bem-estar. No entanto, ao confiarmos em Deus, Ele nos dá discernimento para reconhecer tais ameaças e nos capacita a evitá-las ou superá-las com sucesso. 3. Promessa de livramento sobrenatural O cerne deste capítulo é a promessa divina de livramento. Deus não apenas nos protege dos perigos visíveis, mas também nos guarda contra ameaças invisíveis e situações que estão além de nossa compreensão. Ele é nosso escudo e fortaleza, nos defendendo de todo o mal que tenta nos alcançar. 4. O refúgio na rocha Assim como uma rocha sólida oferece proteção contra as tempestades, Deus é nosso refúgio seguro em meio aos desafios da vida. Ele é nossa fortaleza inabalável, onde encontramos abrigo e paz em tempos de tribulação. Ao nos ancorarmos nele, podemos enfrentar qualquer situação com coragem e determinação. 5. Fortalecendo a fé na proteção divina Este capítulo nos desafia a fortalecer nossa fé na proteção divina, mesmo quando os ventos da diversidade sopram com força. É um lembrete de que, embora enfrentemos perigos e desafios, não estamos sozinhos. Deus está conosco a cada passo do caminho, nos sustentando e nos guiando com sua mão poderosa. Segurança em tempos de perigo, nos convida a confiar em Deus como nosso guardião constante, mesmo diante das ameaças mais aterrorizantes. É um chamado para enfrentarmos nossos medos com fé, sabendo que Ele é nosso escudo e nossa fortaleza, capaz de nos livrar de todo o mal e nos conduzir em segurança até o fim. Segurança em tempos de perigo, nos levou em segurança até o fim. Segurança em tempos de perigo, nos levou em segurança até o fim. Legenda Adriana Zanotto